Há com o retorno masculino aberto. Por favor, convidem os jogadores e os jogadores do Rio de Janeiro. Vamos dar as boas-vindas aos técnicos de árbitro ao campo de competição. Vamos dar as boas-vindas aos técnicos. 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 Oito pontos. 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 E aí De volta agora, segunda série dessa disputa pela medalha de bronze, Luciano vai perdendo de 2 a 0. E ele inicia disparando. Oito, possível nove pontos. Não conseguiu ainda achar o centro do alvo. Quatro flechas de oito pontos até o momento. Dez pontos do Sr. Ibrahim Ranjbar. Mais oito pontos do Luciano Rezende. Oito pontos também de Ranjbar. Dezoito a dezesseis. Luciano vai seguindo atrás por dois pontos. Nove pontos agora. Vinte e cinco para o Luciano Rezende. Oito pontos de Ranjbar. Vinte e seis a vinte e cinco. Extraoficialmente, nós temos uma pontuação de vinte e seis a vinte e cinco. Mas o primeiro era, vai ser um eito ou um eito. E nós vamos descobrir se nós temos uma pontuação de Ranjbar. Obrigado. O elevado, então, a pontuação do Luciano Rezende, a flecha duvidosa de 8 pontos, subiu para 9, então, 26 a 26, eles dividem os 7, 3 a 1. O Luciano respira um pouco mais aliviado agora, diminuindo a diferença no placar de 2 pontos apenas ao invés de 4. E é o Luciano que inicia disparando. 8 pontos. Agora o Ibrahim Ranjibar, 9 pontos. Está sempre um ponto melhor, Ibrahim Ranjibar. 9 pontos agora do Luciano Rezende. 7 pontos de Ranjibar. Luciano fica na frente, 1 ponto agora, faltando uma flecha para terminar esta terceira série. 8 pontos, 25 pontos para o brasileiro Luciano Rezende, Ibrahim Ranjibar. Disparando agora a terceira flecha desta série. Marca 10 pontos. Faz mais um ponto à frente, vencendo o terceiro set, 5 a 1 agora. 5 a 7 pontos do Marjibar. E é pra ainda, vai de lá, agora fazendo 9, 7, 10. Uma série de 26 pontos. Um ponto a mais do que o Luciano Rezende. Uma série de 8, 9, 8. Aumenta ainda, aumenta um pouco mais a vantagem. O arquivo do Miran. Aí vai de lá. E aqueles que estão disputando a medalha de cruze aqui no Rio de Janeiro 2016. Depois dos três anos de jogo, nós temos o brasileiro Luciano Rezende trading by four on the set system. Ebrahim Rezende won the third end, 26-25. E now back for the fourth end of this match. Luciano Rezende vai disparar então a primeira flecha da quarta série. Nove pontos. Nove pontos também do arqueiro Ibrahim Ranjibar. Lembrando que o empate não é o suficiente para o Luciano, ele precisa vencer dois sets consecutivos para se manter na competição. Cinco pontos agora nesta flecha do Luciano, 14 pontos no total. Ibrahim Ranjibar com nove pontos na primeira flecha. E mais nove agora. Dezoito, quatro pontos de vantagem do iraniano. Nove pontos do Luciano. Ibrahim Ranjibar se concentrando para o tiro. Medalha de bronze de Ibrahim Ranjibar. Luciano Rezende do Brasil, quarto colocado nos Jogos Panamericanos. Quatro colocado nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Melhor participação de um brasileiro nos Jogos Paralímpicos até hoje. Felicitações aos dois arqueiros. Em especial a Ibrahim Ranjibar. Medalha de bronze dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Medalha de bronze dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Oètement. Ostras era também a Ibrahim Ranjibar. Então, tchau. Obrigado, Lucas. Eddonção dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Deixa os dois 양s Fristão pintaremos no Cous diceali. E onda 225 milimilares de Juáimos Paralímpicos. Faz a Ibrahim Nokia ہphase depoint okidamento do Rio 2016. Eva também vai eu cada um cientifico. Deixa os doisaresaresTC papieros do Rio 2016.